O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara do céu, dá uma olhada nisso pessoal Cara, dá uma olhada nisso Cara, vocês tem noção disso pessoal Vocês tem noção disso cara Olha isso, olha isso mano Vocês tem noção disso aqui ó Cara, dá uma olhada nisso aqui pessoal Cara do céu Vocês tem noção do que eu acabei de ver ali agora Do que saiu dela cara Espero que a câmera tenha pego pessoal Cara, vocês... Dá uma olhada Dá uma olhada nisso Cara, dá uma olhada nisso cara Dá uma olhada nisso aqui ó É isso aí pessoal, tá feito Cara do céu Vocês tem noção disso aqui ó Vocês tem noção disso aqui cara Eu falei pra vocês cara É isso aí, tá feito Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Ai minha nossa Caramba, cadê meu isqueiro? Cara, aqui é só a chave do carro Cadê meu isqueiro? Pessoal eu vou estar deixando aqui Eu vou estar buscando a isqueira Cara, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso. E ela estava bem ali, olha. Ela estava bem ali, olha. Aqui o esquerdo, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Aqui o esquerdo, olha. Olha aí, nossa. Cara do céu, você é louco. Cara do céu, olha isso. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, olha. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Olha isso, olha isso, cara. Vocês têm noção disso, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso aqui, olha. Ai, minha cabeça, cara. Começou a doer. Olha isso, olha isso, cara. Olha isso. Cara, eu não acredito. Cara, eu não estou... Eu não estou acreditando nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Cara, o que quer dizer isso? Eu não estou acreditando nisso aqui, olha. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Opa, 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 opa Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, eu vim pegar o isqueiro aqui, vocês tem noção disso, cara O que tá acontecendo aqui, ó Dá uma olhada nisso, pessoal E olha isso, olha isso, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Opa, 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 opa Opa, 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 opa Cara, onde foi parar essa outra vela? Pessoal, essa aqui, certo É a vela Do começo, certo Mas dá uma olhada no que aconteceu aqui, pessoal Vocês tem noção disso que aconteceu aqui, ó E olha isso Pra quem lembra, olha isso Pra quem lembra Dessa aqui, ó Essa aqui, pessoal É a primeira vela aqui do local A hora que eu cheguei aqui eu não achei, certo Cara, como é possível isso, pessoal Como é possível isso, cara Opa, 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 opa Opa, opa, opa Você quer dizer algo pra mim? Você quer dizer algo pra mim com o que aconteceu aqui agora? Eu peço nesse momento Eu sei que Vosquez está me confundindo com o que é que esteja aqui Certo? Eu senti, pessoal, quando eu cheguei aqui Fortes dores E eu fiquei confuso de muitas coisas Certo? Ai, minha nossa Cara do céu, olha isso Ai, minha nossa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso Cara, vocês tem noção disso, mano? Vocês tem noção disso aqui, pessoal? Cara, eu peço nesse momento Quem é que esteja aqui? Vosquez esteja aqui Cara do céu, você é louco Ai, minha nossa Cara, olha isso, pessoal Cara do céu, você é louco Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, cara Vocês tem noção disso, cara? Olha isso, cara Depois disso que aconteceu A vela continua acesa ali, ó A vela continua acesa ali, pessoal Aqui é a vela do começo Onde eu me confundi com as coisas, cara E essa aqui Foi onde tudo aconteceu, pessoal Cara do céu, você é louco? É isso aí, tá feito Cara do céu, você é louco Cara, que sensação horrível, cara Minha cabeça tá doendo muito, pessoal Cara do céu, você é louco Vocês tem noção disso? Vocês tem noção disso, cara? Cara do céu, pessoal Vocês tem noção do que aconteceu ali, cara? Vocês tem noção do que aconteceu ali? Existe algo maligno aqui nesse lugar? Cara do céu Que sensação é essa, pessoal? Cara, minha cabeça tá doendo muito Pra vocês terem ideia Opa, 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 opa Pessoal, o que vocês estão vendo aí? O que aconteceu? Não é fácil Passar o que eu passo, certo? Cara, pessoal Vocês tem noção disso aqui, ó Cara, é impressionante É impressionante O que é isso, cara? Isso é um rosto ali, ó Eu peço nesse momento Dá uma olhada nisso, pessoal Parece que as árvores vão cair em cima aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Eu peço nesse momento O que é que seja aqui? Opa, 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 opa Eu peço que vós Apareça pra mim nesse momento Eu peço que vós Eu sei que vós me confundiu aqui E eu sei das coisas E eu quis mostrar a luz E não aceitou Eu peço que vós Apareça nesse momento Pra mim Opa, 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 opa Cara do céu Que sensação esquisita aqui, pessoal Cara, que sensação esquisita aqui, pessoal É isso aí É isso aí, tá feito Até a próxima Com mais uma memória sobrenatural Cara, a sensação é horrível Cara, você é louco A sensação é horrível Já finalizei o vídeo aqui Já finalizei o vídeo aqui Mas você é louco É isso aí, pessoal Satanismo e bruxaria Pecunhando um passado De lamentação Corpo fechado Possessões apoderam Se deixe em lugar A coragem ultrapassando O curso de almoço Saltonismo e bruxaria Face a face Olhos dos olhos Sem momento para respirar Exorcismos paralelos Uma mocha Vira a raça E talvez um dia Te mexe em lugar Santos e pecadores Um, dois, passagem Vozes eternas Louvões, silencianos Esses sonhos Ativarão Saltonismo e bruxaria Empunhando um passado De lamentação Corpo fechado Possessões apoderam Se deixe em lugar A coragem ultrapassando O curso de almoço E ativaria Face a face Olhos dos olhos Sem momento para respirar Exorcismos paralelos Uma mocha Chamando vida Baixo A raça E talvez um dia Te mexe em lugar Santos e pecadores Um, dois, passagem Vozes eternas E trompas E silencianos Esses sonhos Ativarão Humor é sobrenatural 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 Humor é sobrenatural